olá mais uma vez estou aqui para mostrar o resultado da semente né que eu tinha plantado da rosa do deserto e então essa semente vieram da china deixa o celular focar essa semente vieram da china já faz mais de uma semana que germinaram já no próximo no segundo dia após o prantio começou a germinar ainda está na estufa e já faz mais de uma semana que está aqui agora eu não acho legal apesar de elas está grande é só que ela é uma líquida pititica porque ela foi a última a ser germinada é eu vou esperar ela soltar no mínimo umas quatro ou seis folhas para poder tirar ela daqui ela conseguir sobreviver depois bem no ambiente ela será plantada eu prefiro muito assim será plantada na areia direto na areia até ela se acostumar né com a drenagem com a água com um novo local para que eu possa passar ela para o substrato próprio dela bom é esse foi o resultado tive só 50 por cento de sucesso era seis semente das seis brotaram três era para ter brotado todas mas como veio da china e ficou muito tempo é embalada pode ter acontecido todo esse problema a cor é para ser negra e vinho é um roxo quer dizer mas não é certeza absoluta como é semente a gente não tem certeza de nada tudo bem esse é o resultado que eu deveria ter mostrado para vocês antes e não consegui tá fiquem com deus deus abençoe a todos todos nós